E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo, de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. E nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para você melhorar a qualidade dos seus vídeos gravados com o celular. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Primeira dica, coloque o seu celular em uma posição que ele fique parado. Claro que se a proposta do vídeo for mostrar algo em movimento, você pode segurar ele na mão e sair gravando. Mas se for possível, considere colocar o celular parado em uma posição. E você não precisa necessariamente do tripé, que é o mesmo caso que eu estou usando aqui. Eu estou com o celular apoiado no capacete em cima de uma mesa e a caixa do Xbox. Dá só uma olhada. Então o celular colocadinho aqui já vai atender a minha necessidade. Segunda dica, olhe para a lente da câmera. Eu sei que a tentação é grande de ficar olhando para a tela quando a gente usa a câmera frontal, mas para quem está assistindo o vídeo, isso distrai muito. E é como se você não estivesse olhando para a pessoa na hora que você está gravando o seu vídeo. Por exemplo, aqui eu estou olhando para a câmera. Se eu olho para a tela, olha a diferença que dá a mesma distância sendo muito pequena. Olhando para a câmera, olhando para a tela. Isso fica mais evidente quanto mais próximo você estiver da câmera. Então, olhe sempre para a lente. Terceira dica, para você ter uma boa qualidade de vídeo mesmo com o celular, você vai precisar de uma boa iluminação. E você não precisa necessariamente ter um softbox, ou um painel de LED, ou um abajur, ou lâmpadas, ou o que for. Você pode usar a luz natural, que é o próprio sol. Aqui eu estou na frente da janela do estúdio, pegando essa iluminação mais difusa. E outro detalhe importante é você não pegar a luz direta em você. Porque como a luz do sol é muito dura, vai gerar muito contraste na sua imagem. E outra coisa importante também, nunca grave contra a luz. Você gravando contra a luz, você vai ter esse resultado aqui. Você vai ficar escuro e o fundo vai ficar claro. Então, você pode usar a fonte de luz do próprio sol, que é forte pra caralho. Que é forte o bastante. Quarta dica. Para você ter uma melhor qualidade de áudio, você pode usar essa solução aqui. Que é o próprio headset que vem com o seu celular. Ou seja, ele tem os dois fones e o microfone para você, além de ouvir música, poder fazer as suas chamadas. E uma vez que você conectar o headset no celular, a câmera vai automaticamente captar o áudio desse microfone aqui. Se você for gravar em um lugar que não tenha tanta interferência externa de ruídos, de barulhos, você pode até usar o microfone do próprio celular, sem a necessidade do headset. Mas caso você for gravar na rua, ou então em outro ambiente muito barulhento, isso aqui vai fazer toda a diferença. E agora, para você ter uma noção do áudio captado pelo headset e o áudio captado pelo microfone, eu vou desconectar do celular. Então, esse é o áudio captado pelos microfones do celular. Headset desligado. Você percebe que é um som muito mais ecoado, muito mais reverberado por todo o ambiente aqui do estúdio. Quinta e última dica. Antes de começar a gravar, veja para qual plataforma você vai fazer o upload do seu vídeo. Mas de preferência, grave sempre com o celular na horizontal. Principalmente se esse conteúdo for para YouTube e Facebook. E se você for gravar Stories ou para o WigTV, aí sim você grava com o celular na posição retrato. Outra coisa importante, uma vez que você começou a gravar com o celular em uma determinada posição, por exemplo, na horizontal, não gire ele para você arrumar enquadramento. A mesma coisa se você começar a gravar na vertical, não gire para a horizontal, porque a orientação do vídeo não vai ser corrigida depois que você já começou a gravar. Beleza? Cinco dicas simples, mas que nem sempre a gente segue, que vão melhorar bastante a qualidade de gravação dos seus vídeos com o celular. Se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BLK Media. Grande abraço e até o próximo vídeo. De uma maneira direta ao ponto, isso hein? Babei. Quarto áudio e a quinta. Não lembro a quinta. Caralho, não lembro a quinta. Não vou pular isso.